Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e para nossa receitinha vamos estar precisando de 5 laranjas peras e 500 ml de água. Vamos bater aos poucos. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe o seu like e deixe o seu comentário que eu vou ficar muito feliz em te responder. Agora nós vamos coar o nosso suco. Depois que nós coamos, nós vamos adicionar meia beterraba e uma cenoura média cortada. Eu estou batendo só a metade do suco, a outra metade nós vamos misturar com essa mistura que nós fizemos aqui agora. Deixe aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber se vocês já experimentaram esse suco. Ele é ótimo, faz muito bem para a saúde. Um dos benefícios é que quando somado a esse ingrediente, ele fortalece o sistema de defesa do corpo, previne gripe, resfriado, controla os níveis de colesterol e quando consumido a longo prazo, são ótimos para a saúde do coração. Agora que já batemos, vamos estar juntando com aquela outra metade do suco que nós já tínhamos reservado. Então, vamos lá. Já batemos, agora vamos misturar Olha como ele fica bem vermelhinho Gente, eu só coloquei um pouco de gelo Mas vocês podem colocar açúcar ou adoçante Que também fica muito gostoso Espero que vocês tenham gostado dessa receita Esse suco é ótimo e traz muitos benefícios para a nossa saúde Então compartilha bastante nas suas redes sociais Deixa bastante like e tchau, tchau, até o próximo vídeo